Olá amigos do Avaliação, este que eu vos trago é o Fio FH9, antigo flagship da Fio e também flagship na coleção do Eduardo de Onolê, e eu agradeço de coração pela longa estada do FH9 aqui em casa. Eu sei que a saudade vai ser grande quando ele se for, mas assim que a sanidade me faltar, eu fecho a compra de um desses no Aliexpress. O fone não ganha o status de flagship a toa, e quando foi desenvolvido ele trazia o topo da gama na tecnologia dos fones da Fio. Desde o capricho no desenvolvimento das câmeras acústicas, as armaduras balanceadas desenvolvidas exclusivamente pela Knowles, o FH9 transfira requinte e qualidade construtiva. Lançado no início de 2022, o seu preço de tabela fica em torno de US$ 600, mas ele pode ser encontrado por preços mais camaradas, apesar da voracidade dos impostos de importação. O seu unboxing consiste em uma caixa volumosa, que traz o render do fone e detalhes holográficos sobre ele ao redor da caixa em formato luva. Já a caixa interna nos brinda com um Born for Music e um desenho estilizado do fone. A sua abertura magnética revela o berço dos fones em formato de coração, os filtros intercambiáveis em uma plaquinha de metal e a vistosa case de couro que combina azul e creme. O interior da case é de veludo e com nichos para evitar que os fones encostem um no outro. Logo abaixo nos deparamos com as ponteiras, e são nada menos do que 15 pares, incluindo dois pares de spin fit, dois pares de espuma de memória, dois pares com flange dupla e modelos de silicone que privilegiam graves, médios e agudos. No nicho à direita há uma tira de couro magnética para prender o cabo, os adaptadores 2,5 e 4,4mm para o cabo e a escovinha de limpeza. Por falar nele, o cabo em si é um vigoroso conjunto de prata pura segundo a fio, e seu visual impressiona por si só, e tem terminação MM6X para o fone e modular para a fonte. Os fones, como eu disse antes, são belas peças cujo corpo é feito em titânio, cujo faceplate traz design acústico semiaberto. Do lado de dentro, a fia implementou seu sistema de tubos S-turbo para privilegiar os graves, ao mesmo tempo em que implementou um filtro no encaixe das armaduras balanceadas de forma a eliminar ressonâncias indesejáveis. A sua sonoridade é gerada por um conjunto híbrido de 7 drivers, que traz um dinâmico de 13.6mm feito de DLC banhado a berílio para os graves, 4 armaduras balanceadas 62-305 da NOLOS que foram desenvolvidas exclusivamente para fio e cuidam dos médios do FH9. E por fim, uma dupla de NOLOS SWFK 31736 que fica responsável pelos agudos e altos agudos. Tudo é orquestrado por um crossover de 4 vias. Na questão do conforto, o FH9 tem um dos níveis mais altos de conforto dentre os fones que eu já testei na vida. Ele é leve, e ainda que seja volumoso e feito de metal, seu corpo é bem ergonômico e o comprimento do Nuzle é ideal para proporcionar bom encaixe e boa vedação. É um fone que permite ser usado por horas e não causa qualquer pressão no canal auditivo. E eu abri um espaço aqui para falar dos 3 filtros titânion trazidos pelo FH9, batizados como bass treble e balanceado, e na prática eles atuam apenas na dupla de armaduras balanceadas que fica posicionada no Nuzle do fone. Com a atenuação dos agudos é possível ter uma maior projeção de graves e médios, e é por isso que o filtro com maior atenuação é chamado de bass. E o filtro de treble nada mais é do que uma grelha de metal apenas para evitar a entrada de impurezas no interior do fone, tanto que ouvindo-se o fone com ou sem o filtro a sonoridade é igual. Já os filtros bass balanceado trazem uma armação com 3 eixos na ponta, e no centro eles trazem um damper da Nuzle, sendo que o balanced traz um damper branco e permissivo, e o bass traz um filtro amarelo que tem uma atenuação um pouco maior dos agudos. Na prática, como o bom treble head que eu sou, eu preferi o filtro treble, e foi com ele que eu testei o fone a maior parte do tempo. Na questão da sonoridade musical, eu experimentei o FH9 em um iPhone SE que eu uso como DAP, um KNR-O6 e um Topping de Station Plus, e ele toca tranquilamente em fontes fracas, mas escala maravilhosamente bem conforme fontes mais refinadas são utilizadas. na questão dos graves, o FH9 impressiona de cara, e ouvindo um Water Ease, mesmo em volumes baixos, é possível notar a profundidade daquelas batidas. São graves muito cheios, deliciosamente texturizados, graves que apaixonam logo de cara. Eu comparo os graves ao áudio Dreampertory, e sem qualquer desconto. São graves que tratam bem cellos, contrabaixos, baterias e também a linha de baixo de um rock. E não falta velocidade ou intravenous, tornando esses graves talvez os melhores que eu já ouvi até hoje. Já nos médios, dá pra entender a opção da fio por armaduras balanceadas desenvolvidas exclusivamente para o FH9. Afinal, elas conseguem entregar toda a beleza da voz da Ariana Grande, ao mesmo tempo em que vozes masculinas mais graves e também contam com uma representação muito natural, com excelente claridade e presença. E quanto aos instrumentos, seja um fado ou solo de um Desilove, o FH9 performa sempre com muita naturalidade e transparência, e a performance do fone faz jus à intensidade da voz da dela em um Set Fire to the Rain. E os agudos do FH9 também são dignos de aplausos, especialmente se você optar pelo filtro Trouble, como eu fiz. O brilho apresentado pelo fone é belíssimo, ao mesmo tempo em que carrega bastante suavidade e um elevado nível de arejamento, sem perder a naturalidade. Há uma celestial extensão de pratos em The Well, e violinos se estendem igualmente até os céus. E na questão das tecnicalidades, o destaque é a amplitude do palco, em partes graças ao design acústico semi-aberto adotado pela FH9. É um palco amplo e muito tridimensional, com uma belíssima imagem formada. O layering do fone belisca a surrealidade de tão palpável, e o seu nível de detalhes navega nos mares dos micro detalhes, ao mesmo tempo em que a separação de instrumentos é sublime. E como não poderia deixar de ser, a resolução é magnífica, e rivaliza tranquilamente com fones bem mais caros que eu já ouvi. Na questão da sonoridade em jogos, ele é um monstro. Definitivamente o FH9 é um monstro no PUBG ou em qualquer Battle Royale, dada a forma quase criminosa na qual ele revela localização de oponentes em qualquer posição no espectro em 360 graus. E em jogos de FPS, a excelência persiste, pois o FH9 revela com excelente precisão os sons da movimentação de oponentes pelo mapa, sem deixar que esses sons sejam mascarados pelos graves. Passando para jogos casuais, outro deleite. O FH9 entrega os sonhos ao redor com muita naturalidade, e sua projeção holográfica é muito ampla, trazendo uma sensação imersiva fantástica. E por fim, jogos de simulação se beneficiam dos graves saborosos e pujantes do FH9, e eu recomendo o filtro Bass para esses jogos, de forma a dar uma capada nos agudos dando mais ênfase às frequências que importam por aqui. Na questão da sonoridade em filmes, séries e na produtividade, o FH9 é um típico fone que casa bem com qualquer tipo de filme ou série, dada sua capacidade imersiva ou ainda os filtros que permitem ajustar o time de acordo com o gênero. Ademais, o FH9 pode ser usado tranquilamente para ouvir podcasts ou para estudar, dado que ele traz uma ótima sonoridade de voz. Conclusão Isso pareceu mais um publi editorial do que um review, mas a culpa é puramente do FH9. Eu fiquei com esse fone por muito tempo e toda vez que eu o deixava de lado para testar outros fones, logo vinha aquela vontade de trazer o FH9 de volta aos ouvidos. Ele se tornou o meu fone de reset ao longo desses dias, fone que eu uso quando quero trazer a minha audição para casa, ou ainda um fone que eu ouço quando quero apenas curtir música e nada mais. E eu deixei para redigir esse roteiro no último dia da nossa convivência. O motivo é que o FH9 é um fone impossível de ser desvendado em um dia, uma semana ou até mesmo um mês. E eu receio de ter dito isso antes sobre outros fones, mas o FH9 redefiniu esse status e subiu de vez o sarrafo que precisa ser superado pelos outros fones que eu posso verdadeiramente chamar de apaixonante. O FH9 não é barato, não é hypado e também não é mais novidade. Mas isso pouco importa pra ele. Afinal ele nasceu com o propósito de servir de flagship para fio, e ainda que não tenha mais esse status dentro do line up da marca, ele ainda pode ser, sem sombra de dúvida, o flagship na coleção de alguém. E um dia será na minha. Beleza? É isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau tchau.